Música Estamos no mês das mães, o mês das ofertas, o mês das marias, né? Lembrando que o Centro Elétrico traiu com sorteio agora em maio, viu? Começou a promoção que vai entrar pra história. Centro Elétrico, 100 anos! Você compra e concorre a dois móveis, três motos e uma picape Ford Laverick. São seis chances de você ganhar. A cada 300 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer. Já imaginou você ganhar? Que bela história pra contar. Centro Elétrico, 100 anos! Sempre a melhor solução! E também os presentes pra você nas Casas Vidal, né não? Venha conhecer a mais nova loja das Casas Vidal na Coama. Mais espaçosa, aconchegante, com estacionamento privativo e repleta de novidades exclusivas com os melhores preços. Aqui você tem a maior variedade de produtos e utilidades e presentes com a qualidade que você já conhece. Na Avenida Daniel de Latouche, Coama, ao lado do restaurante Espertinho. Casas Vidal, sempre com novidades para você. Nós estamos aqui na sede principal do CEAP Brasil. Vocês sabem que corre queiramente, não é de hoje que nós falamos sobre o CEAP Brasil, sobre o microcrédito, sobre a Mara Virtual. Quantas e quantas pessoas, servidores e coordenadores não passaram pelo programa do Zé Cirilo para levar o microcrédito para você. Ó, um monte. Uma galera no final. E para mim hoje, uma honra e um prazer ter aqui ao meu lado a doutora Cláudia Cisneiro, que logicamente vem de inaugurar uma nova sede do CEAP na cidade de Fortaleza. E a gente cumprime. Doutora Cláudia, boa tarde. Tudo bem, doutora Cláudia? Boa tarde, Cisneiro. É um prazer todo meu. Feliz da vida de poder estar aqui, podendo falar com o seu público maravilhoso, que é o público do CEAP também, né? Vou trazer vocês mais para o CEAP também, para a gente poder apoiar o desenvolvimento humano, né? A gente gosta muito... Quantos anos do CEAP já, doutora Cláudia? 33 anos. 33, né? 33 anos. Então a meta é chegar a 40, pelo que eu estou vendo, né? Com certeza. Se Deus me permitir, saúde, paz, né? E essa paixão que eu tenho pelo microcrédito, para o desenvolvimento de pessoas, eu vou estar aqui, sim. Agora, cara, como surgiu o CEAP, microcrédito? Como é que essa ideia aconteceu, implantada primeiro em São Luís, depois avançando aí pelo país? Zé, essa ideia aconteceu com a iniciativa do Unicef, na época, né? Inspirada na metodologia do Grêmio Bank, do IUNIS, que é o pai dos pobres, ganhou em 2016 o Prêmio Nobel da Paz. Sim. E esse cara, ele tem uma ideia brilhante de como ajudar pessoas que estão na base da pirâmide, pessoas que têm realmente necessidade de produtos financeiros, ter acesso a esses produtos sem ser através de um banco. E aí surgiu essa ideia de grupo solidário. E aí, eu posso tirar com você, você ser um avalista e eu ser um avalista. Porque hoje, é muito difícil você encontrar aval, pessoas que têm capacidade de aval e também a credibilidade de avalizar. Agora, veja bem, a doutora Cláudia Cerneira, que é executiva, faz acontecer o fato, deve estar muito feliz porque ela sempre está nesse eixo. Quantos estados hoje, doutora Cláudia? Nós estamos atendendo em quatro estados, no Maranhão, no Ceará, no Sudeste e no Norte. No Norte. Agora, veja bem, a receptividade, por exemplo, em Fortaleza, quando chegou recentemente, foi imediata a receptividade? A receptividade foi imediata porque o Ceará é um estado empreendedor. Sempre foi o cearense. O cearense é, né, caba da pé. Caba da pé. Vai em busca do seu negócio. Vai em busca do seu negócio. Então, assim, a gente está com o mês, a gente tem aquele cliente de qualidade, aquele cliente que quer empreender em coisas lícitas, né, porque no meio disso tem muita coisa ilícita. Sim. E a gente quer também levar o desenvolvimento humano. O CEAP não é só mais um órgão, uma instituição que quer levar crédito, mas a gente tem mais do que o crédito que a gente quer levar ao desenvolvimento humano, que é esse que faz a roda girar. Gera emprego e gera renda. Quantas pessoas já atingidas com esses benefícios aí dentro do seu trabalho nesses 30 e poucos anos? Olha, a gente já impactou mais de 200 mil pessoas. A gente já... 200 mil, galera. Olha aí. Isso é o CEAP Brasil, viu? É. E lá liberamos quase 2 bilhões de reais. 2 bilhões. 2 bilhões de reais sem ter uma correção monetária, né? Sim. De valores acumulados. Sim. E mais do que esses valores, o que me apaixonou, o que me apaixona de trabalhar com pessoas é a possibilidade de desenvolver pessoas, né? Sim. E a gente está muito empenhado em desenvolver, especialmente como sempre, há 33, 34 anos do CEAP, 33 anos que eu estou aqui, o nosso estado. O estado do Maranhão. Dom Mário, tudo começou aqui, né? Tudo começou aqui e a gente quer incentivar mais. Eu estou empenhada para trazer novos negócios, mesmo que não seja público-crédito, porque esses grandes negócios é que vão trazer caminhos para esses empreendedores e a gente tem, né? Torcer muito pelo nosso Maranhão que tem tudo, né? Eu fico assim, não com inveja do Ceará, da Bahia e tudo, mas assim, o nosso estado tem um potencial turístico fortíssimo, mas não é famoso, as pessoas não conhecem. A gente tem água, a gente tem cachoeira, a gente tem tudo, né? Então, assim, a gente está querendo investir muito em capacitação desses usuários, desses empreendedores, para que abrem a mente, Zé. Sim. Precisa vir mais empresas. A palavra empreender, que eu falo diariamente aqui, ela tornou-se, assim, vamos dizer assim, muito mais, digamos, teve mais fulgor depois que o CEAP realmente começou a divulgar. Empreendedor, empreendedora, empreende, pega o microcrédito, 10 mil, 5, 10 mil, 20, 30, 40, 50 mil, não importa. Aí depois você ainda pode em busca de outro crédito. E se você tiver um problema de inadimplência, eu acho que resolve, né? Claro. Com certeza. Problema de inadimplência, todo mundo tem. Problemas de crédito, a gente está vendo grandes empresas, grandes multinacionais com problemas de crédito. O problema não é dever. O problema é você querer ficar inadimplente, é você não querer pagar, né? O que não acontece quando você... Não pode ter uma fé, hein? Não pode ter uma fé. Então, você está com dificuldade, nos procure, vem aqui, converse com a gente, a gente parcela, a gente te ajuda, a gente quer ajudar você, a gente quer que você indique outros clientes para o CEAP. Pronto. E a gente quer que você deslanche. Agora, veja bem, a Mara Virtual, 2107 3027. Esse telefone já está na boca do povo, né, doutora Cláudia? 2107, o microcrédito do CEAP Brasil. Encerrando essa entrevista com a doutora Cláudia Cerneiro, e sem dúvida nenhuma, há quantos anos ela está falando aqui sobre esse microcrédito. Você chega, liga para a Mara, faz o seu cadastro e já sai daqui do CEAP Brasil dizendo, epa, vou empreender nesse ou naquele negócio. Não importa o problema e demonstrativo que você vai atingir. O importante é que vindo aqui, fazendo o cadastro, acontece, doutora Cláudia. Com certeza. Se não acontecer, vocês podem me procurar. Olha, que a gente vai resolver. É isso aí. Doutora Cláudia, Cineiro, CEAP Brasil. Aqui no Zé Cineiro, na TV, na Rede TV, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Venha para cá. Agora confira aí. Olá. Você sabia que o Dia das Mães é uma das maiores datas de vendas no Brasil? Pois é. E você que é empreendedor ainda não se preparou, corre que ainda dá tempo. E com o CEAP Brasil, você tem um capital de giro para investir no seu negócio e alavancar as vendas neste período. aqui temos o crédito certo para você, com condições especiais que cabem no seu bolso. Ligue 0800-885-0135 e agende a sua visita com os nossos assessores. CEAP Brasil, há 34 anos, fortalecendo pessoas e negócios através das microfinanças. grande abraço a todos vocês que fazem o nosso CEAP Maranhão, né? Sucesso, doutor Ayrton, né? O CEAP qualifica, profissionaliza e acima de tudo leva você a ter uma profissão que vai garantir o futuro da sua família, o seu bem-estar. Não é legal o CEAP Brasil e no Maranhão não é diferente. É um trabalho fantástico. Você sabe que nós mostramos isso aqui todo dia, agora na Rede TV. E acima de tudo, aqui na TV São Luiz, Jovem Pan, juntos, nós vamos mostrar muito mais. Sabemos que o mundo mudou, as relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante, mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo, pois entendemos que somente por meio da educação as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo o que passamos, existe o sentimento de ir em frente, não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes, cada um com o seu mundo, com a sua realidade, com tudo, com um objetivo comum, estudar, se qualificar, transformar a sua vida. nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso continuaremos a levar o que há de melhor, o conhecimento. Senac, educação que transforma. Um abraço para esse casal de amigos que moram no meu coração. A Sama e o Negreiro Júnior da Dr. Apple ali no comercial Barcelona, na Coama, da Fronte do Bambuzal. Não tem um sinal, o Bambuzal está lá, o Dr. Apple. Esse é o verdadeiro Dr. Apple, tá? Com tecnologia, com inteligência artificial, que foi o primeiro aplicar inteligência artificial aqui nas redes sociais, foi o Dr. Apple, vocês sabem disso, não é não? Então, lá é que você vai encontrar tudo de bom para o seu celular, para o seu notebook. Como disse, caiu no chão, quebrou, qual é a solução? É Dr. Apple lá no comercial Barcelona, na Coama. Que está assistindo esse vídeo na sua telinha para resolver os seus problemas de tecnologia. Está com problema em notebook? Qualquer marca, qualquer modelo, nós resolvemos. Precisando comprar um aparelho semi-novo ou um aparelho novo, temos manutenção expressa, manutenção de frente para você. Somos pioneiros em manutenção expressa, manutenção essa, que da abertura ao fechamento, você aí, que está em casa, pode acompanhar. Manutenção transparente, credibilidade, empresa com 25 anos de mercado. vou deixar o meu contato aqui abaixo, você fala diretamente comigo no WhatsApp, vem para nossas redes sociais, vou deixar o contato aqui também, abaixo das nossas redes sociais, e não esquecendo do nosso bordão, Zé Cirilo, que é, quebrou, molhou, caiu no chão, Dr. Apple é a solução, vem para cá, e se disser que viu no Zé Cirilo, na TV, você tem desconto garantido aqui com a Dr. Apple. Um grande abraço, tudo de bom, e até a próxima. Tchau, tchau. Olha, depois da conversa informal com a Dra. Cláudia Cisneiro, aqui na sede do CEAP Brasil, na Rua Grande, logicamente que nós não poderíamos nunca de estar presente ao lado do Dr. Fernando Gregório. Quantos anos de CEAP? De mais nada, boa tarde, tudo bem, Fernando? Boa tarde. Quantos anos de CEAP? 16 anos de trabalho aqui. 16 anos de trabalho, quer dizer, uma história para contar, principalmente quando se diz respeito a uma palavra mágica, que está muito em moda, tecnologia. É o mundo hoje da tecnologia, não é, Dr. Fernando? Você vê que as pessoas que estudam engenharia da computação, centro da computação, as pessoas que estão com o sistema que hoje se fala até sobre inteligência artificial, não é, Fernando? Como é que as pessoas, como é que se desenvolve esse setor aqui no CEAP Brasil? Explica para a gente aqui no Zé, na TV, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Como é que funciona? O CEAP Maranhão, para o CEAP Brasil, ele é subdividido aqui a área de tecnologia em três setores, basicamente. A gente tem a área, trabalha basicamente a infraestrutura, a parte de conectividade, comunicação. Temos uma área que trabalha basicamente os sistemas, desenvolvimento, soluções. Temos uma área que trata exclusivamente de inovação. Então nós temos basicamente hoje a área de tecnologia subdividida nesses três grandes apartamentos. Agora, o seu trabalho há 17 anos no CEAP com tecnologia mais do que nunca, porque vamos dizer, de 30 anos atrás, até a tecnologia, digamos, de outrora, não é hoje a tecnologia de hoje, né, Fernando? Então agora fica mais fácil de caminhar, de atingir os seus verdadeiros objetivos? A gente tem evoluído ao longo desses 15 anos, 16 anos, ao longo de toda a história do CEAP. A gente, ao longo de cada ano, a gente tem evoluído, tem melhorado, conseguindo conquistas e ajustes e aperfeiçoamentos no que diz respeito à tecnologia. Agora, finalizando a nossa entrevista que se enquadra com a doutora Cláudia Cerneiro. Tecnologia, Microcrédito, CEAP Brasil, tudo isso junto, quando você chega, faz o seu cadastro, como eu falei ainda há pouco, né, com a doutora Cláudia, chega aqui e já sai com a palavra empreender na cabeça. Eu acho que é muito importante empreender no CEAP Brasil. E aqui o doutor Fernando, obrigado, doutor Fernando, pela entrevista. E a tecnologia está aqui bombando cada vez mais com recursos humanos sendo adquiridos com a sua cultura, com a sua sabedoria, para quê? para fazer o CEAP Brasil bombar ainda mais e você empreender dentro dos seus próprios objetivos. Que é por aí, né, Fernando? É isso. Valeu aí? Valeu. Tá bom, grande abraço. Fernando Gregório, diretor de tecnologia do CEAP Brasil. Um abraço à doutora Miélia, doutor Ricardo Teixeira aí do Business Center, sala 929. Olha, autoestima é importante, né, não? Autoestima, você está bem vestido com a roupa da de pet. É impossível falar em moda masculina sem pensarem de pedras. Aqui tem tudo que o homem moderno precisa para estar na moda. A maior variedade em produtos, a melhor qualidade, tudo que o homem moderno precisa para ficar na moda, você encontra aqui. Inclusive, o melhor atendimento. De moda esportiva a casual, as melhores marcas você encontra aqui. Em São Luís, no Monumental Shopping, Imperatriz, no Tiveira Shopping. Quem tem 40 anos de história, hein? Quem tem no olho d'água? Bardo Nonato, não é não? Grande figura humana, Deus o levou, mas deixou a mamãe, deixou o Gugu. Toda uma história linda dos mariscos mais famosos da grande São Luís. É um espetáculo, as tortas de camarão, de caranguejo, as peixadas, tudo de primeira grandeza, não é não? Está cada dia mais bonito, cada dia mais cheio de vida, o Bardo Nonato. Mais de 40 anos de história, valeu. Olha, a nossa K2 Engenharia Civil, é uma história muito bonita, agora, o Condomínio Berlim, no Recanto do Vinhais, está aí, à sua espera, para que você possa morar com sua família, com as pessoas que você gosta, com o maior carinho do mundo, não é não? Condomínio Berlim, Recanto do Vinhais, é uma história linda, bonita, dessa empresa de credibilidade, essa empresa que tem uma história na construção civil do Maranhão, e que merece de nós todos o maior carinho, não é? O Condomínio Berlim, Recanto do Vinhais, não esqueça, agora, com exclusividade, aqui no Zé Cirilo, na TV, TV São Luís, Rede TV, também na Sky, e também na NET, e na Vivo. A exclusividade te espera, colecione momentos únicos em uma localização que inspira, o Berlim foi pensado em cada detalhe para você, saia do lugar comum no seu triplex com 4 quartos, sendo 3 com suítes em condomínio completo, e o melhor, com cobertura com área de lazer, a casa dos seus sonhos está pronta para morar e com negociação flexível, Condomínio Berlim, surpreenda-se viva, ligue 98 981 16 6997. A história bonita do Marajó Shopping, quem não conhece, né? Rapaz, essa história, a entrada, diz a cidade de São Luís do Maranhão, está lá, Marajó Shopping, uma história linda, bonita, não é não? Eita, dessa família maravilhosa, comandada pela Sélia e pelo meu amigo Maurício, hoje com a Micheline, não é não? Com o Anderson, não é? Então, muito linda Marajó Shopping, onde abriga instituições financeiras, onde abriga lojas, de tudo quanto é tipo, você imaginar, Marajó Shopping, tem uma história de décadas, em São Luís do Maranhão, e merece todo o nosso carinho, nossa prece, a nossa consideração, e palmas para esse grupo. Eu estou aqui no gabinete do doutor Márcio Assub, de uma família tradicional do Maranhão, mas acima de tudo, é um profissional, de uma competência fantástica, que tem uma história, que vem do, do pai do Márcio Assub, né? O doutor Ibrahim, é isso aí, que é o pai do Márcio, com a implantação do CTR, aquela, aquela imagem que você tem, de dito de você, que às vezes você não sabe como é que você está por dentro, por fora você está tipo brinco, tudo legal, e por dentro, tem diagnóstico por imagem. Márcio de Manada, boa tarde, tudo bem Márcio, tudo bem com você? Tudo bem Zé, prazer em ter recebido você aqui, no nosso centro de iniciativa. Agora veja bem, Márcio, o CTR foi fundado quando? Tem ideias? Começou com o doutor Ibrahim, né? Não, meu pai é médico, cirurgião, meu irmão é médica, sim, metodista obstetra, tem irmão médico, então essa, que é de médico, até a familiar, Aí vem empreendedora, começou comigo, sim, e a CTR foi aberta, começou a funcionar em 2009, 2009, como clínica de tomografia, comutadorizada e ressonância magnética, daí vem o nome CTR. CTR, sim. Começamos no centro, ali ao lado da Santa Casa, anexo ao Hospital do Coração, sim, depois a gente inaugurou a CTR, na unidade Dom da Lagoa, sim, a CTR está dentro da unidade Dom da Lagoa, sim, e quando a gente veio pra Lagoa, a gente expandiu para os outros métodos, até ali, até essa época no centro, a gente só tinha tomografia e ressonância magnética. Sim. Depois a gente ia acrescentar ultrassom, sim, tomografia digital, raio-x, e aí o nome virou CTR, diagnóstico por imagem. Sim. Hoje a gente expandiu, na área de saúde, a CTR para o CTR laboratório, laboratório de análise clínica, fazendo qualquer exame de análise clínica, sim, e também expandimos para CTR, medicina nuclear. então o nome CTR diagnóstico por imagem mudou para CTR medicina e diagnóstico. É outro patamar, é outra conquista. Porque a gente já conseguiu abranger todas as áreas da medicina e diagnóstico. Diagnóstico. Diagnóstico por imagem, laboratório e medicina nuclear. Então você vê que o doutor Márcio Assub, em rápidas palavras, com muita objetividade, ele falou um pouquinho, né, como foi criada essa família de médicos e de médicos, até não, muito legal. E hoje o dom diagnóstico, coladinho aqui com o CTR, aqui na Lagoa, que todos os dias nós falamos aqui nos S&L na TV, hoje na TV São Luís, Rede TV Jovem Pan. Chegou em São Luís, Dom Hospital Dia. Uma estrutura preparada para procedimentos e cirurgias de pequena e média complexidade. Com tecnologia de ponta. Internação de até 12 horas e a qualidade Dom que você já conhece. Com localização privilegiada, possui moderna recepção, 4 salas de cirurgia, 2 salas para pequenos procedimentos, 4 leitos de observação pós-cirurgia, 6 leitos de recuperação pós-anestesia, 16 modernos apartamentos, sala de estar médica e diversos planos de saúde credenciados. Com uma estrutura de ponta, atendimento eficiente e humanizado, estamos prontos para acolher diversas especialidades. E uma delas pode ser a sua. Junte-se à nossa equipe e ofereça um serviço de excelência. Dom Hospital Dia. Agilidade e segurança que a saúde do seu paciente merece. Agende uma visita guiada pelo telefone 989-9217-1280. Conta do Farol Sushi Bar de Luiz Felipe, e do meu amigo Pedro Henrique Moura é um grande sucesso. Não é de hoje que todos nós sabemos daquele buffet maravilhoso do Sushi Bar na ponta do Farol. Já mostramos aqui, e vamos continuar mostrando, né? Para que você tenha um apetite maior, mais cheio de vida, com a beleza realmente. Você vai no Instagram do Sushi Bar, você vê o que tem lá de buffet espetacular, né? Não faz tudo lindo e maravilhoso para você conferir. Sushi Bar na ponta do Farol. Esse é o seu lugar do sushi. Esse é o lugar da família de São Luís do Maranhão. Sushi Bar na ponta do Farol. Hotel Lebaron. Mais de 30 suítes maravilhosas, temáticas para você. Toda essa história linda do Hotel Lebaron é uma história muito bonita. E a suíte praia é inédita no Brasil, né? É inédita no Brasil a suíte praia. É inédita. Inédita, né não? Já mostramos várias vezes para vocês aqui. É um projeto fantástico, como eu digo, tipo brinca acima do arriba. Hotel Lebaron, onde o amor está sempre à sua espera. Uau, amor, parece mesmo uma praia. Aí, gata, essas tuas curvas parecem até a onda do mar. Ai, amor, você me deixa louca quando a gente vem para a suíte praia e você fala assim igual a surfista. Suíte praia do Motel Lebaron. Venha viver uma experiência única e surfar nessas ondas. Ô, Regina, peraí, mas não foi você que já namorou um surfista antes de mim? Motel Lebaron. Mais de 25 suítes temáticas esperando por você. Avenida General Arthur Carvalho, Turu, Ligue 3301-6898. No vai e vem da Internacional Marítima, do Grupo Atlântica, nós temos aí Fagboats espalhados por vários estados brasileiros, não é não? E sem dúvida nenhuma, você vai aqui, no caso do Maranhão, para a Baixada, vai e volta com o Mar de Almirante, na maior tranquilidade. Internacional Marítima, não é não? Os Fagboats mais seguros, tranquilos e maravilhosos para você ir e vir, abraçar a sua família, a retornar para o seu trabalho, onde quer que você esteja por esse Brasil afora? Olha, você tem que ser um filho ou uma filha grata. A mamãe está com problema na visão? Cuidado, o sol está muito forte. Os oftalmologistas dizem, use óculos de sol ou então leve a sua receitinha lá do seu oftalmologista para saber como está a sua visão, porque a visão é tudo. E a gente convida as mamães agora, né, para vir escolher o seu presente e depois o filho vir e levar os óculos da mamãe. Já comprou o presente da sua mãe? Pois nem precisa. A Ótica V já vai dar um lindo óculos de sol para aquela que mais chamou a vida inteira. Na compra dos seus óculos, a partir de mil reais, a sua mãe já ganha outro óculos solar de uma das grifes que mais vende no Brasil. Comprou, a sua mãe ganhou. A Ótica V já vai dar um lindo óculos de sol para a sua mãe. Vá até uma das nossas lojas, consulte o regulamento em Ótica Veja Oficial ou óticaveja.com.br. Ótica Veja, melhor para você, melhor para a sua mãe. Ok, ok, ok. Agora estamos aqui com o doutor Adalberto Teobaldo. Homens de negócios, né não? Ele comanda, sem dúvida nenhuma, com esse cérebro privilegiado onde mais nada, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Beleza por você? Tudo tranquilo? Como é comandar? Como é que é ser o homem de negócios do grupo que envolve CTR, Dom? Como é comandar essa estrutura toda, Adalberto? Pois é, a NICAB, na verdade, novos negócios, projetos, captação de parcerias, convênios, operadoras, né? E como a gente, na Safe Care Health Company, a gente tem a SafeMed, que trata com empresas privadas, a parte de medicina do trabalho, de medicina do trabalho, que seja sonopulatória. Então, é um segmento, é um público, é um tipo de negociação. Aí a gente tem a Dom, medicina diagnóstica, com operadoras, particular, tanto na Lagoa como no Cajaco. Aí a gente tem o Hospital Dia, né? Dia. O Hospital Dia, que é um hospital de curta permanente. que está fazendo até pequenas cirurgias já, né? Hoje a gente, 80% das cirurgias que você hoje faz no hospital convencional, você pode fazer lá. E embora no mesmo dia, inclusive, né? E pode ir embora no mesmo dia, você pode ir embora, pernoitar aí no dia seguinte, depende justamente do porto da tua cirurgia. Tem ainda a Vitalmed, que é a empresa de atendimento pré-hospitalar e telemedicina. Sim. A VitalQuer, que é o HomeQuer. Então, o meu desafio é podermos para... Gerenciar tudo isso daí. Públicos diferentes, negociações diferentes, mas, no final das contas, o nosso objetivo é o quê? Promover a vida. Salvar a vida. Salve a vida, né? Salvar a vida, né? Salvar a vida. Que legal. Eu me lembro muito bem que a Vitalmed, quando chegou no Maranhão, tinha uma parceria com o Zé Cirilo, a Vitalmed. Hoje a Vitalmed vai e volta, onde tu vai, a Vitalmed é domicílio. Eu acho que a Vitalmed chegou para ficar, né, Adalteo? Isso. A Vitalmed, hoje, no Brasil, tem 30 anos. Sim. A gente está em seis estados. Sim. Então, a gente está aqui, está na Bahia, está em Mato Grosso, está em Sergipe. Sim. Está em... em São Paulo, em Pujo Machado da Santíssima. Sim. Então, hoje, a gente tem mais de... quase um milhão de clientes. De clientes. Vividas aí, de ser nascido. É uma história, né? É. A Universidade Selma, Nossa Uniceuma, doutora Ana, doutor Mauro de Alencar, Percury, né? Várias universidades espalhadas por esse país, levando sabedoria. Quantas milhares e milhares de cabeças pensantes, né, doutor Mauro? Já não foram jogadas por esse mundo afora através do nosso Uniceuma. A nossa educação universitária nota 10. Se o tempo não para, a gente também não. Nos últimos 10 anos, fazer a melhor universidade particular do Maranhão em Imperatriz tem sido o nosso foco. Com novas tecnologias, como a mesa touch e os óculos 3D, metodologias ativas. E agora, com o novo complexo esportivo Isiane Castro Marques. Cada passo nosso é um jeito de fazer você chegar mais longe. Conquiste. Celebre. Faça seu futuro. Universidade Selma Imperatriz, 10 anos. MM Placas, 17 anos, né? Flávio Menescal, né não? Olha, meu amigo, você com aquela placa linda, da MM Placa, né não? Você está voando aí pelo mundo afora. Aliás, dirigindo pelo mundo afora, né? Voando com a cabeça legal, né não? Beleza? MM Placas, sucesso total aí pelo mundo afora. Preço baixo, QR Code original, credenciada pelo Denatran e trabalhando dentro dos padrões exigidos. A MM Placas. Oferece aos seus clientes placas Mercosul original por apenas R$ 100,00 o par. Com 5% de desconto, você paga apenas R$ 80,00. Placa de moto, por apenas R$ 70,00. Com 5% de desconto, sai por apenas R$ 65,00 para você cliente. Ainda leva de brinde a colocação inteiramente grátis e garantia de 5 anos no seu produto. MM Placas, empresa atuando há 30 anos no mercado com respeito e responsabilidade. Venha você também para M... Música... 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 Música...